A CIDADE NO BRASIL Há sempre a necessidade de fazer algo que eu pudesse identificar-me como autêntico e como genuíno, ou seja, não estou a fazer uma coisa, não estou a vestir uma pele de coisa que nasce da nossa iniciativa, do grupo. E essa iniciativa surgiu a certa altura e foi coletiva com o Miguel e com o Carlos Miguel e avançámos então para este processo de compor, arranjar em conjunto, gravar em conjunto. E tem sido uma boa experiência coletiva. Eu tenho que estar muito contente. Eu, o Carlos e o Ruben já temos tocado juntos em muitas situações diferentes, algumas vezes dentro do jazz, outras vezes dentro de todos os contextos musicais. E um dos trabalhos que fizemos juntos foi há uns anos atrás, fizemos um trabalho regular no Teatro Maria Matos, que era um trabalho mensal que a gente tinha que fazer. Todos os meses acompanhávamos um cantor diferente. Se chamava-se Cantores Improváveis. Foi um projeto muito giro no Teatro Maria Matos. Durou dois anos. E aquilo correu tão bem, nós que estávamos tanto trabalhar juntos, apesar de já nos conhecermos anteriormente, e correu tão bem e acho que às tantas até contribuiu para desenvolvermos o nosso som como trio, mesmo sendo a acompanhar cantores, aquilo acho que contribuiu para isso, que na altura falámos, é pá, isto a gente realmente está a soar muito bem, qualquer dia temos que fazer este trio, mas a tocar a nossa música. No fundo, nós quando começámos os ensaios, tudo parecia muito longe, não é? Tipo, ok, vamos começar um trio do nada, como é que isto vai acontecer, fazer músicas, ensaiar, encontrar um motivo do trio, uma cor, vamos lá, se podemos lhe chamar assim, uma identidade, mas isso foi surgindo de uma forma incrivelmente natural. e acho que foi isso que nos fez chegar até aqui. Aqui vemos a opção e a oportunidade de incluir a Mayra Andrade como participação especial no nosso álbum. Ela cantou uma música com letras do Tiago Botencourt e está muito bom. Estamos muito satisfeitos com essa participação e da forma como está cantado. Portanto, o Ruben tinha material mais que suficiente para nós fazermos um repertório só de originais, mas interessou-nos fazer versões, portanto, de compositores que nós admiramos. E na altura tocámos o Construção do Chico Buarque. Estamos a usar uma música que se chama Construção do Chico Buarque, um arranjo nosso, e pronto, é uma versão totalmente diferente. E pronto, é a única música que não se inclui no loto das minhas composições. E gostamos muito da música. Espero que também gostem. Vamos para o estúdio, gravámos o disco, e o processo lá foi quase como um concerto ao vivo. Foi muito fácil. Fomos surpreendidos também pela inspiração que surgiu no momento, mas acima de tudo penso que a segurança e o trabalho que nós tivemos do background fez com que a coisa fluísse de uma forma muito natural. E o que está gravado no disco, o registro que está lá, foi realmente tipo dois, três takes no máximo. Foi misturado e masterizado pelo Mário Barreiros, e que foi mais outro extra de qualidade. A captação do som já foi muito bem feita. A gente gravou no estúdio do Valde Lobos, que é um excelente estúdio, demos o nosso melhor, e acho que tivemos uma boa prestação, mas realmente o Mário Barreiros, a mistura que ele fez e o master, portanto a masterização, elevaram a qualidade, exponenciaram tudo o que já lá estava a um nível ainda mais alto. Posso dizer que espero, espero que as pessoas falem mais de nós do que nós falaremos de nós próprios. Peace.